Fala galera, de boa? A janela de transferência acho que é o período mais temido e esperado pelos clubes e torcedores. É ruim quando a gente perde os nossos astros daqui, mas também é bom quando as equipes se reforçam. Só que às vezes esses reforços não rendem o esperado pelo clube e pela torcida. Chegam com uma puta expectativa alta e não jogam nada. Eu como torcedor já fiquei muito puto com isso. E hoje eu decidi fazer um especial sobre as piores contratações do futebol brasileiro. As piores contratações do futebol brasileiro. Bom, vamos em ordem cronológica. E a minha lista de hoje vai começar em 2011. Longe dos tempos de imperador, quando brilhou na Inter de Milão. Depois teve até um período bom no São Paulo de 2008. Foi protagonista do Flamengo, sendo campeão nacional no ano seguinte. Adriano chegou ao Corinthians. E a passagem dele foi um fiasco. Adriano atuou em apenas oito partidas oficiais com a camisa do Timão. Marcando só dois gols. É fado que um desses gols que ele marcou, em cima do Atlético Mineiro, foi crucial para o Penta Alvinegro. Botou na frente. O Lietzel está pela direita. O Adriano apareceu. Saiu na cara do gol! Mas não justifica o investimento. O namoro entre Adriano e Corinthians durou apenas 11 meses. Custando cerca de 4,3 milhões de reais. Fora o salário de 350 mil por mês. Depois de tudo isso, ele ainda acumulou 67 faltas. Em treinamentos e sessões de fisioterapia. Aí o clube rescindiu com ele. E ainda teve que pagar o atleta cerca de 1,8 milhões de reais. Em um acordo que eles fizeram na justiça. Bom, a segunda contratação bizarra também é de 2011. André Balada. Opa, peraí, peraí. Só André mesmo. Foi a contratação mais cara do Atlético Mineiro até então. E ele veio com esperança de recuperar aquele futebol vistoso que ele jogou no Santos. Ao lado de Neymar e Ganso. Também é fácil, né, velho? Até o Zelove fazia gol. Mas então, a história começa a piorar agora. Depois de alguns bons jogos pelo galo. O clube, que detinha só 20% do passe do jogador. Decidiu, em 2012. Comprar os outros 80 que pertenciam ao Dinamo de Kiev. Ou seja, a contratação beirou os 20 milhões de reais. Não preciso nem falar, né, que pouco depois, com vários altos e baixos, ele acabou indo para o banco e foi reemprestado para o Santos. Depois disso, ele ainda passou pelo Vasco antes de retornar ao Atlético e ficar na reserva. Aí chegou o Cuca e afastou ele definitivamente por conta de um ato de indisciplina. Nesse mesmo ano, 2011 foi foda. O Flamengo anunciou a contratação de Ronaldinho Gaúcho. Depois de vencer uma espécie de leilão contra Grêmio e Palmeiras. Depois de ter passado anos como destaque no futebol internacional, o salário do Ronaldinho atingiu patamares altíssimos. Então não ia ser por qualquer coisinha ou por amor ao Grêmio, como ele mesmo falou. Eu gosto tanto do Grêmio que se fosse sempre assim, estádio sempre cheio, a torcida sempre apoiando, eu jogava de graça. Porque ele ia voltar a jogar no Brasil. Por conta disso, o clube carioca chegou a oferecer 1,3 milhões de reais por mês. E de cara, esse investimento até que valeu a pena. Ronaldinho se saiu muito bem e o Flamengo conquistou o título nacional na onda do... De forma invicta. Só que a boa fase não durou muito não. Quando chegou no Campeonato Brasileiro, Ronaldinho passou por altos e baixos. Teve aquela grande partida contra o Santos do Neymar. Só que no total, ele fez 14 gols em 31 jogos. E não encantou. Para piorar, depois de um desentendimento com o Xemburgo, além da cobrança de mais de 40 milhões que ele estava fazendo na justiça por conta de salários atrasados. O contrato, que ia até 2014, foi rescindido. Agora, avançando um pouquinho no tempo, só para continuar no tema Ronaldinho e Rio de Janeiro. Em 2015, foi a vez do Fluminense anunciar Ronaldinho. Para isso, o Tricolor ofereceu um pouco menos que o rival. Foram 400 mil por mês, mais participações no lucro da equipe. Só que o clima no vestiário nunca foi bom. Uns falavam que ele bateu de frente com o Fred, outros que ele não era comprometido. Fato é que com menos de 10 jogos pelo clube, Ronaldinho pediu para ir embora. Agora a gente volta um pouquinho no tempo para continuar naquela ordem cronológica. Chegamos em 2012, na incrível contratação de Wesley pelo Palmeiras. Se liga, sem dinheiro sobrando em caixa, o Palmeiras chegou até a realizar uma campanha na internet para ver se a torcida ajudava a dar dinheiro para o clube comprar o jogador. E a ajuda não rendeu muito. Com isso, o clube teve que se virar para conseguir arranjar 14,5 milhões de reais. E o Wesley foi anunciado no final de março daquele ano. Bom, ainda no Campeonato Paulista, ele fez sua estreia. Só que na sua quarta temporada pelo Clube Alviverde, ele se machucou. A partir daí, ele só apareceria em campo mais cinco vezes naquela temporada. E nos dois anos seguintes que ele permaneceu no Verdão, ele até tentou. Só que as atuações medíocres dele despertou o ódio da torcida. E em 2015, para piorar, assim que acabou o contrato dele, ele foi de graça para o rival São Paulo. Um ano mais tarde, a burrice chegou ao litoral paulista. Em 2013, o Santos, enfim, achou um jogador à altura para suprir a perda do Neymar depois da era de glórias e conquistas. E com a ajuda do grupo Donha Esportes, o Peixe conseguiu um empréstimo de 41,5 milhões de reais com juros de 10% ao ano para contratar o jogador. Vale lembrar que ele estava no Internacional. Estava indo bem até, estava jogando pra caramba. Só que com a camisa 9 da equipe paulista, ele fez só cinco gols no Paulistão, onde foi titular em 13 jogos. Já no Brasileirão, disputou apenas 26 das 38 rodadas, sendo o titular em 18 delas. Ele marcou seis gols e chegou a amargar um jejum de oito jogos. No geral, ele fez gols em apenas 23% dos jogos disputados pelo Santos. Uma média de 0,25 por partida. E depois dessa péssima média de gols, ele foi emprestado para o Cruzeiro. E sem conseguir recuperar seu bom futebol, ele ainda teve uma passagem nojenta pelo Real Betis da Espanha. Até que ele voltou ao Brasil, esse ano, para jogar no Flamengo. Vale lembrar que ele enfrenta um embate jurídico com o Santos, que ainda detém o passe dele. Ou seja, no Flamengo ele está indo por empréstimo. Ele pode jogar em qualquer equipe que aceite pagar os 800 mil de salário. E ao final do seu contrato com o Peixe, que encerra dia 31 de janeiro de 2017, ele pode sair de graça, só que o Santos está querendo vender. Nesse mesmo ano, o Corinthians teve a grande sacada de repatriar Alexandre Pato. Na época, o Timão desembolsou cerca de 40,5 milhões de reais. Para ficar com 60% do jogador. Além de um salário de 800 mil por mês. No começo, mil maravilhas. Título paulista, da Recopa, gols, comemorações. Só que tudo isso acabou na Copa do Brasil. Mais precisamente, no dia 24 de outubro de 2013. Contra o Grêmio. Atualizado o Pato, foi para a bola, bateu o Dida! Dida! Depois disso, não tinha mais clima para ele continuar no clube. Ao todo, foram 17 gols em 62 jogos pelo Timão. Só que ele ficou e vai ficar marcado para sempre por esse pênalti contra o Dida. E desde então, ele não jogou mais pelo Alvinegro. Aí, como forma de tentar amenizar esse prejuízo, o Corinthians conseguiu um acordo com o São Paulo. E trocou o Pato pelo Jadson, que também não estava rendendo no clube paulista. E além do alívio no bolso, o Corinthians conseguiu um puta do Meia, que foi fundamental para a conquista do Brasileirão do ano passado. Só que ao final do empréstimo para o Tricolor, o Pato voltou para o Corinthians. Ainda sem espaço, ele foi reemprestado para o Chelsea. E depois de apenas um gol pela equipe inglesa, ele voltou para o Parque São Jorge. E quando estava pronto para reestrear pelo Timão, ele foi, enfim, vendido ao Vila Real da Espanha. Que concordou em pagar 3 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais. Quase 11. Fim da dor de cabeça? Só que não. O prejuízo total do Corinthians foi de 61,9 milhões de reais. E o Corinthians pagou o Pato. Bom galera, valeu, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma contratação desastrosa do seu clube, escreve aqui nos comentários. Vale lembrar que no último domingo eu falei sobre a 25ª maior rivalidade do mundo. É o Derby da Andaluzia, clássico entre Real Betis e Sevilha. Já na quarta-feira foi a vez de mostrar 5 belos gols que Diego Ribas da Cunha, o novo meia do Flamengo, marcou ao longo de sua carreira. Para assistir os outros vídeos e continuar seguindo a série Clássicos pelo Mundo, é só acessar o canal. Não se esqueça de divulgar nas redes sociais, marcar seus amigos, suas amigas que gostam desse tema, que gostam de esporte. Deixa seu like aqui embaixo, que isso é muito importante para mim. E semana que vem eu estou de volta. Bom, vou deixar com vocês minhas redes sociais, Instagram, página no Facebook, acessem meu blog e se inscrevam no canal.